O evento Direito chega à sua 23ª edição. Trata-se do evento jurídico mais antigo do Brasil, realizado em uma mesma cidade. Hoje a primeira edição ocorreu em 89 e vem se repetindo desde aquele ano com muito sucesso. E atualizado, porque em cada edição, em cada ano, a sua comissão organizadora, a sua comissão acadêmica, procura colocar na sua programação aqueles temas que estão na pauta de discussão de você, operador do Direito, de você, estudante, notadamente agora, quando escolhemos aqueles que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Temas referentes à desaposentação, poder investigatório do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, cotas raciais, julgamentos de absoluta relevância e interesse para toda a comunidade, não apenas jurídica, mas a sociedade brasileira como um todo. Dentre os temas atuais e polêmicos, na pauta do Supremo Tribunal Federal, o Direito 2012 debateu a Lei da Anistia, a desaposentação, os precatórios e o poder de investigação do Ministério Público. A doutrina processual penal, nas expressões de Guilherme de Souza Lutti, Ara Pelegrini de Novo, Fernanda Costa, Torinho Filho e tantos outros, não compreendem que o Ministério Público tem, sim, o poder de investigar. O Brasil é o único país do mundo que se dispute essa possibilidade de investigação pelo Ministério Público e o que se espera é que o Supremo Tribunal Federal confirme essa atribuição. O que é preciso superar é o paradigma de interpretação literal da norma, principalmente quando se está falando de dispositivos da Constituição. O contexto constitucional recomenda e orienta outro tipo de interpretação, algo bem além de uma interpretação sistemática também, uma interpretação que se destina a viabilizar, a reforçar os direitos e garantias fundamentais. O troféu Clóvis Beviláqua foi concedido a nomes que se notabilizaram pela promoção da informação e do conhecimento jurídico. Neste ano, foi concedido ao juiz federal Leonardo Rezende, ao procurador da República Alessander Salles, ao advogado Jorge Hélio, conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, e ao empresário Miguel Dias, presidente do grupo Cidade de Comunicação. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Valdetário Monteiro, já homenageado em outra edição do evento, recebeu homenagem especial.